O projeto de lei retira desonerações concedidas pelo governo nos últimos anos ao aumentar o imposto sobre o faturamento. O Planalto queria um único índice para todos, mas os deputados alteraram o texto para beneficiar determinados setores, como fabricantes de brinquedos. A meta do Executivo era de que a arrecadação crescesse R$ 12,5 bilhões por ano, mas com as mudanças a estimativa caiu para R$ 10 bilhões. A oposição é contra, ela considera que o aumento dos tributos prejudica a recuperação da economia e causa desemprego. Agora, os senadores devem discutir se mantém ou não o texto que veio da Câmara. Nós vamos ter espaço para discutir uma solução melhor, até porque a preocupação de alguns senadores, que é pertinente, é nós reonerando os setores, os vários setores produtivos, no momento que você tem redução de vagas no mercado de trabalho, isso iria ruim para a economia brasileira. Então, acho que essa discussão é uma discussão importante, essa discussão é pertinente, e mostra um Senado responsável com a população e, efetivamente, com os desdobramentos das medidas que estão sendo tomadas na área econômica. Obrigado. Obrigado.